Alô 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 Pois não? Amiga, é sobre um carro aí, o Cadete Cadete? É um Cadete branco. Quanto aqui tá, hein? Cadete 95, pra seis e meio Seis e meio? É Esse carro veio de onde, hein? Hein? Esse carro veio de... Onde? Onde? O senhor tá perguntando onde é aqui? Esse carro veio de onde, hein? Esse carro é de onde, hein? É daqui mesmo É daqui mesmo? É Ei, qual é o estado do motor dele, hein? Hum O estado do motor, será? Não, eu tô dizendo assim, se o motor é álcool ou é gasolina? Sim, o combustível dele é gasolina E o motor tá baixo a ligação, e o motor dele tá bom, tá? Tá, o motor tá bom É primeiro mesmo? Tá Ei, vem cá aí, e esse carro tem ferrugem, hein? Tem não Qual é o ano? 95 Rapaz, agora sério, assim, porque eu não entendo mesmo, qual é o estado mesmo desse carro assim, hein? Eu ia olhar aqui, homem, que é melhor Ei, ei, não, não, olha, é porque eu tava querendo ver, rapaz, porque eu não tenho muito tempo pra ir, sabe? Ué, eu não tô entendendo não o que o senhor tá dizendo Rapaz, é porque eu tô olhando assim, minha senha, é porque ele tá um zoado medonho, rapaz, eu tô meio prejudicado assim, como é que a gente faz pra ver esse carro mesmo? Rapaz, tem um pulinho aqui que a gente conhece como proprietário Não é o bolinho, né, que tá falando Aê, que mesmo Acaba desse tempo fazer Alô? Alô? Chega, rapaz, tem Que ligou? Que que tá falando, é bolinha, é? É tua mãe que tá falando, filho de rapaz, quer falar com quem? Bolinha? Pô, tu não tem o que fazer não, mas, vem pra cá, vem Não é porque tu tá gastando ligação, mas Alô? Ai, meu amigo, eu não vou mais comprar nada de carro, não insista não, viu bolinha? Rapaz, eu não tô dizendo mesmo, rapaz, quieto, mas, vem dizer aqui, vem Não, peraí, nós ainda somos primo, macho Ai, que f***, rapaz, eu te conheço, pô Bolinha, bolinha, está na hora de você pegar na minha Tu vai falar no c***, tua família todinha, viu que eu não tô pra tratar o rio enchimento de saco teu, não, viu seu filho de rapaz? Bolinha? Rapaz, por que tu não vai dar o c***, macho, rapaz, seu filho de rapaz? Eu já disse a tu, pra tu, vem aqui, macho, é melhor pra nós dois, vem aqui, vem É, rapaz Viu? É, macho Seu viado Rapaz, eu quero me comprar com você, não é o bolinha, né? Ah, meu Deus, rapaz, aparece cada um na ria do cabo, macho É, macho, sou eu, macho, considera aí, macho Tu vai deixar eu trabalhar ou vai me dar o c*** depois? Ei, me respeite como é, meu amigo Hein, seu viado Rapaz, eu vou ficar batendo aí, bolinha Ei, filho de rapaz, é pra cá, é melhor que tu não ficar ligando, macho Se a mulher tá dando c***, tu tá atrás da c***, né filho de rapaz Ei, bolinha É tua mãe, filho de rapaz